Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Hearts of Iron 4 Jogando o mod de Kaiser High que mais pra ter vocês comigo Antes de mais nada, eu quero pedir pra você continuar dando esse apoio maravilhoso que você tá dando pra essa série Pra que eu consiga, pra que eu continue né galera, trazendo mais e mais mods aqui pra vocês Se vocês gostam do Kaiser High, deixa o like, se vocês gostam de Hearts of Iron, deixa o like Se vocês gostam de Hearts of Iron com qualquer outro mod, deixa o like, dá sugestão aqui Vai ser um prazer conseguir trazer esse conteúdo que tá agradando vocês, tudo bem? Além disso, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever E galera, ativem o sininho, tá? Ativem o sininho Muita gente, menos de 10% das pessoas inscritas ativam o sininho Desse jeito você não recebe as notificações de vídeos novos, tá? O YouTube não envia pra quem não ativa as notificações, tá bom? Então ativa lá, tá bom galera? Ok, no último episódio nós estávamos invadindo o Peru, não tá sendo uma tarefa fácil A gente tá devendo muito equipamento aqui nessa invasão, né? Mas estamos indo ali devagar e sempre E nesse meio tempo, galera, nós já fizemos um belo avanço aqui, né? Estamos quase na capital, inclusive Esse ponto aqui é um ponto maravilhoso de ser tomado Inclusive Inclusive esse ponto aqui é um ponto maravilhoso de ser tomado A gente vai forçar ataque ali sim, tá? Vai forçar ataque ali sim Talvez esses caras, um desses caras deveria ficar aqui Beleza, a gente tá fazendo esse bolsão aqui também Legal, galera Então a gente tá invadindo aqui, né? A gente tá tentando pelo menos invadir aqui É, não Vocês não vão conseguir, sério? Tá, vocês invadam aqui, por favor Eu quero realmente tomar essa ponta aqui Será que vai ser possível? Aparentemente não, né? Nice Aparentemente forçar esse ponto aqui é impossível, né? Tudo bem, não dá nada não Não dá nada não Vocês, por favor, invadam aqui Vocês invadam aqui Vocês invadam aqui Vocês Eu também invado aqui, vai Vou eliminar isso aqui de uma vez por todas Let's go Eliminando a gente vai ficar livre Pra mover essas coisas pra um lado e pro outro Ok, nós podemos ir com mais hospital Vamos com mais hospital Porque o Manpower aqui também tá osso Beleza, né, galera? Esses caras aqui foram envolvidos com sucesso Vocês pausem Bom, onde você tá indo? Tô indo pra cá Uai Cara, eu não acho saudável você ir pra lá não Vem pra cá, pô Você tá indo pra onde? Não, 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 não Não é, não é legal Todos vocês, por favor, viem pra cá Pronto, ok Continuem aqui, por favor Não realoquem pra aquele lugar Que vocês estavam pensando em realocar Beleza Vamos tentar ganhar esse ponto aqui Aqui eles abriram aqui E vamos tentar ganhar esse posto Não, é toda hora Chega mais soldados ali Não faz sentido Bom, dá uma segurada Será que Ah, ele tá colocando mais exército aqui Legal Dá uma segurada aqui Ok Pronto Isso aqui que eu queria ver Vou atacar aqui E eu acho que esse cara aqui agora Não consegue segurar Mas que caramba Toda hora, do nada Aparece um regimento ali What the fuck Tá, vamos Deixa eu ver como é que isso aqui vai andar Ah, o problema é que ele tá colocando Mais um regimento ali, né Tá, vamos dar uma segurada aqui Isso aqui é basicamente pra segurar esses caras Ah, vocês podem vir pra cá Ir pra cá Ou pode vir pra cá Ir pra cá Só pra gente Dar uma seguradinha melhor Nesse pessoal de Lima Vamos pegar isso aqui Porque a gente tem que descer Aquele lado da árvore Ah, e vamos ver se a gente Ganha esse posto aqui Se a gente ganhar esse posto aqui A gente tá muito bem obrigado Tá, galera O problema é que esse cara Tá batendo retirada pra cá Sério Ah, God Aí complica a minha vida, viu Aí complica a minha vida Beleza, galera Vamos lá Ah, eu tinha aberto aqui Vamos clicar aqui em War propaganda against Peru Tá, acho que vai valer a pena E outra coisa que valeria a pena Seria isso aqui Mas eu não quero perder esses 10% Mas tudo bem, eu acho, né Sem pontos, estabilidade e tal Nós vamos ganhar 0,5% de weekly stability Eu não gosto do Goods Produced Do Goods Factories O Goods Factories Realmente me incomoda um pouco Consegui mudar pra War Economy Na verdade, não Porque eu preciso de 50 pontos De War Support Isso tá dando uma travada aqui pra gente Como é que a gente tá de Manpower? Tá ok, né Ok, vamos continuar aqui, vai Vamos continuar do jeito que tá A gente vai ganhar essa posição aqui Que é maravilhoso Os caras aqui estão tentando ir pra lá Vamos travar eles aqui de novo Travamos Ganhamos a posição Perfeito 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 O que que acontece, galera? Agora basicamente é só subir aqui Que esses caras não tem mais O suprimento, né Necessário Deixa eu colocar todos vocês aqui Todos vocês aqui Vocês vêm pra cá Beleza Vocês fiquem aqui Eu quero um desses caras aqui E de todos esses exércitos Eu quero um cara aqui Então tem seis divisões Pra três pontos Ou seja Esses caras conseguem se organizar ali, né Pronto E agora a gente consegue Simplesmente subir nessa posição aqui também Eu realmente acho que a gente consegue O cara tá descendo de novo Não, ele tá subindo, né Na real O cara na real tá subindo Ele não tá descendo não Beleza Beleza, ok E agora, galera Eu realmente acho que é só atacar Eu realmente acho que é só atacar Eu realmente acho que é só clicar aqui Certo? Esse cara aqui O que que ele pegou? Skirmish, Power Trooper e Camouflage É bom Nada Nada sensacional, né Ok Aqui a gente tá conseguindo um avanço Deixa eu avançar Mais rápido Entrando com o outro Atacando desse lado A gente avança mais rápido ainda Nesse ponto aqui É um bom ponto pra se avançar, tá Eu não gostaria Eu não gostaria que vocês atacassem aqui, não Não gostaria, não Não quero que vocês ataquem aqui, não Não tome a capital, por favor Não é o objetivo Esse cara atacar ali, tudo bem Mas eu não quero ficar atacando ali, não Tá, beleza Esses caras poderiam atacar aqui Vocês deveriam estar atacando aqui pra cima Pronto Deveriam estar furando ainda mais esse bloqueio aqui, né Vamos afundar esse bloqueio aqui A gente tem mais regimentos Eles não vão conseguir preencher as coisas da maneira que deveriam Por favor, não ataquem aqui Todos esses caras aqui, inclusive Tá, por favor, desse lado Ok Você de novo desse lado Tá, mano Para de zoar Beleza Aqui a gente já tem Uma boa Divisão das coisas aqui Beleza, ok Continuar invadindo ali E agora Uma vez que você fura esses bloqueios, né Fica bem complicado pra eles lidarem Perfeito E esse cara aqui, eu quero que ele venha pra cá E o outro pra cá Perfeito Ataque ele em cima também Normalize, power, whatever E agora a gente pode pegar isso aqui Oh, yes Por favor, estorto Tira aquilo ali, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tira aquilo ali Ok Pode pegar capital já? Não, não pega capital ainda não Ataca nesse lado aqui E vocês entrem aqui E você para de atacar ali Pronto Pronto, pronto, pronto Ok, agora sim, galera Agora a gente tá invadindo o Chile O Peru Da maneira que deveria ser invadido Invadindo o Peru Da maneira que deveria ser invadido É o nome do episódio, certo? Já tem muita divisão aqui Why? Tem muita divisão aqui Quatro divisões aqui What? Beleza Os caras aqui meio que já foi, né Vocês invadem daqui Vocês invadem daqui Esses caras não tem como recuperar suprimento Então, destino ali Condenado, né Totalmente condenado Estamos cercando esse lugar aqui Com as quatro divisões que vão cercar ali A gente consegue pegar Tem mais algum ponto aqui Que a gente queira pegar Na verdade tem Trujillo, pelo menos Ele tá Deixaram livre aqui Não faz nem sentido, né O cara deixou o capital livre, galera Tá bom, né A gente pega o capital de volta, então Thank you Pronto Acho que isso é o suficiente Pra eles capitularem Ainda não Uau Trujillo virou a capital Interessante Interessante Ah, eu deveria ter pego pelo menos Trujillo de volta, né Aparentemente um Kaiser morreu Interessante Também Vocês, por favor Ataquem aqui Trujillo Mais uma companhia de manutenção Maravilhoso Vamos com a companhia agora De engenheiros Legal É, esses caras Eles realmente não vão conseguir segurar aqui Estão sofrendo um atrito Violentíssimo ali Tá Violentíssimo atrito Ou talvez vão, né Ou talvez vão Uau Inesperado Inesperado Isso foi Eles realmente estão conseguindo segurar aquilo ali Uau Pronto Faz nada de equipamento, né Porque no fim do dia É o que tá sobrando Take our stance And turn Let's go Legal E agora nós estamos exatamente justificando guerra contra a Venezuela, né Exatamente contra a Venezuela Tá bom Ah Eu preciso organizar esse novo ataque aqui, galera Me dê um segundo Ok, galera Acabei de descobrir uma coisa muito ruim, tá Eu, infelizmente, não consigo fazer linha de frente aqui A gente não consegue atacar a Venezuela por esse lado, né Então, em outras palavras Construir toda essa cadeia de suprimento aqui nessa região e tudo mais Foi, tipo, um erro completo Realmente não me parece, tá Quando tá bloqueado, fica assim, ó Agora desse lado aqui não me parece E o exato motivo do porquê que eu não consigo colocar exército aqui I don't know Simplesmente não consigo Então a gente vai ter que invadir a Venezuela por água mesmo Não tem jeito Eu já mandei meus navios virem pra cá Eu, infelizmente, não tenho produção de navios, né Vocês sabem disso Vamos começar a melhorar a nossa doutrina aqui Vamos com suporte integrado mesmo Acho que vale a pena E seria interessante começar a pensar em exércitos de 30 UIS Ou de pelo menos 15 também Não é uma ideia, tá Pelo menos 15 também não é uma ideia Deixa eu olhar aqui Acho que você é de 12 Você é de 18 Você é de 12 Deixa eu duplicar você Vou colocar assim Vou colocar um Assim 15 15W com suporte, certo? E daí a gente coloca mais uma infantaria e uma artilharia, certo? Só mais artilharia então, perfeito E daí de suporte nós colocamos logística, manutenção, hospital, antiaéreo e por enquanto acabou Antiaéreo a gente não tá fazendo nada ainda, então é melhor trocar por engenheiro, certo? Deixa eu até olhar aqui Pra que a gente tá de equipamento Falta equipamento de infantaria, né O resto a gente até tem, não tem antiaéreo Então por enquanto isso aqui teria que ser o que a gente vai usar Vamos trocar isso aqui por antiaéreo I don't know Eu sei a melhor opção e daí coloca o antiaéreo aqui no suporte Não, antiaéreo aqui E suporte aqui Tá, isso aqui cai pra 13 Talvez, então, uma infantaria aqui Aí fica 15 Beleza, assim Gostei Gostei dessa forma e daí mais uma artilharia aqui eventualmente, tá? Quando der pra colocar Daí isso aqui fica uma divisão decente Por enquanto deixa ela formada aí Deixa ela formada aí Mas não é exatamente o que a gente vai utilizar A gente ainda não vai utilizar Bom, poderia, na real, né Na real poderia Poderia pegar essas divisões Que são 8 divisões dessa E trocar ela todas Para 15 lindos com suporte E pode infantaria, eles, olha eles Pronto, ok Legal, legal, legal Deixa as coisas acontecerem aí E assim que a justificativa da Venezuela acabar Nós vamos justificar aqui na Colômbia, né Depois a gente pode tentar Uh, essa guerra aqui acabou Você virou puppet Puppet da Argentina Uau A Argentina tá forte, galera Ele tá sem soldado A Argentina tá com mais ou menos 35 rendimentos A Argentina tá bem forte Uh, primeiro eu deveria Atacar o Uruguai Pra depois atacar a Argentina, tá? E a Argentina eu vou ter que atacar a Argentina e Chile Vai ser uma bela Uma bela guerra ali Uh, mas por enquanto Vamos ver se a gente consegue derrubar a Venezuela e a Colômbia Eu não estou Não estou convencido Uh, eu posso finalmente clicar nisso aqui O que significa que daqui a pouco nós vamos chegar no centro de centralização Que é maravilhinho Outra coisa que nós podemos fazer Fate of Peru Eu tenho que clicar aqui, eventualmente eu quero fazer ocupação militar, né Basicamente Warp propaganda sempre é bom E por enquanto é isso, certo? Certo, ok Estou quase chegando nos 50% de Warp propaganda Na verdade, acabamos de chegar com o The Grand Accord Que removeu o que a gente tinha que remover O que é maravilhindo O Search Speed 5% aqui Mais infraestrutura Muito bom Isso aqui dá medidas Tá, eu quero isso aqui porque eu acho que vai abrir boas coisas pra gente E finalmente agora eu consigo, por exemplo, descer pra War Economy Ou coisa desse tipo, né Mais que 40% de total número de fábrica Que? Ah, eu tenho que estar em guerra Eu realmente tenho que estar em guerra pra ir pra War Economy Beleza, eventualmente a gente entra em guerra aí e faz isso, certo? Certo, galera Justificação ali terminou Só que eu tenho que esperar a galera chegar Enquanto isso, nós vamos justificar na Colômbia, né E agora só em 140 dias, tá bom Eu vou segurar um pouquinho mais Ah, talvez no Uruguai Talvez no Uruguai não é uma má ideia Tá, vamos justificar aqui primeiro E daí a gente dá o Revolt Tá No Uruguai No Uruguai eu realmente acho que Eu consigo uma linha de ataque aqui Mais ou menos nessa direção Tá, e daí eu vou pegar Metade desse exército e trazer pra cá, certo? Beleza, acho que isso aqui é o suficiente pra conseguir acabar com a Colômbia, certo? Talvez um pouquinho mais ali só pra exagerar Pronto, ok Ele é o mais que o suficiente Deveria ser o mais que o suficiente Deveria ser Tá bom? Então a gente já tá justificando lá no Uruguai Já estão justificando Vamos dar Revolt Revolt, pronto Vou deixar de garantir o Uruguai Estamos justificando Ok E é isso, né Tá, a galera tá chegando Deixa a galera chegar Bem complicada essa situação aqui End of whatever Vamos lá, guys Preciso pelo menos uns 10 regimentos aqui Include machine whatever Vamos pegar Pesquisa nuclear Parece bom Legal Deixa esses caras aqui Encherem a coisa dele Esses caras aqui Que por algum motivo Tá sem supply aqui Eu vou colocar pra que eles Façam isso Escolta invasão naval Aqui a gente tá com um probleminha De suprimento Pequeno problema Pronto, né Pronto Espero que sim Pronto Hello there Pronto, ok Hora da gente Atacar, galera Mas Eu vou deixar pra declarar essa guerra No próximo episódio, tudo bem? Vai dar certo? I don't know Tomara que dê certo, né Mas pra vocês terem vocês comigo Espero vê-los no próximo episódio Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau Tchau